Alô, Honório Serpa! Se preparem para dançar e cantar ao som das melhores bandas do sul. Eles estão chegando! Eles estão chegando! E o que deu pelo que a gente imaginava? Não te fazia bem, mas não largava! Banda Pérola Negra! Porque quando era sua, preferiu ir pra rua! Pérola Negra! E quando eu grito amor, eu lembro que eu tô sozinho nessa casa aqui, e tem alguém aí! Banda Doce Pecado! Acertos você, foi o meu melhor, perfeito era o encaixe do seu beijo! Doce Pecado! Quem vai te dar um beijo de boa noite? Quem vai dizer te amo todo dia? E André Renner! Sinto muito em te dizer, tu não! Vai me esquecer! André Renner e o Bailão das Antigas, em um mega evento! É domingo, dia 4 de agosto, no Clube União, Pérola Negra. Doce Pecado e André Renner. Três atrações em uma super festa, em comemoração ao Dia dos Pais. Início às dezoito horas. E atenção! Os pais que chegarem até às sete da noite, concorrerão a cinco sorteios de duzentos reais. É domingo, dia 4 de agosto, em Honório Serpa. Realização da Rosa Produções. É imperdível! É imperdível!